Olá, meu nome é Rodrigo Cabral e neste pequeno podcast, realizado no âmbito da disciplina de etnomusicologia, músicas do mundo, proponho discutir a problemática do etnocentrismo na teoria musical, levantada por Adam Milley, no vídeo intitulado Music Theory and White Supremacy, procurando, igualmente, dialogar com outros teóricos no campo da musicologia e da teoria musical, ou melhor, estabelecer um diálogo com tais teóricos como Mário Vieira de Carvalho e Nicholas Cook, e procurando um objeto mais específico aqui, e em consonância com o Neely, perceber de que forma é que pode ou não a teoria musical, dominante dos currículos, reproduzir uma situação de sub-representação étnica e de consequente supremacia ou opressão racial. Mas antes de abordar mais a fundo alguns dos pontos levantados por Adam Milley no seu vídeo, e ao mesmo tempo dialogando com o Mário Vieira de Carvalho e com o Nicholas Cook, creio que é interessante referir a ideia de que a música suprema e uma música de cariz civilizador, que relega, de certo modo, para o segundo plano, uma música da barbárie e do bacântico, já era algo que Platão considerava como fundamental para garantir uma boa doutrinação dos indivíduos de um Estado. De facto, Jean Calévich, no seu livro A Música e o Inefável, diz isso mesmo e passa a citar, enquanto a flauta, chamariz de ratos e encantadura de serpentes, é um instrumento suspeito e impúdico, Orfeu, o antibárbaro, encarna a civilização da lira. E, de facto, ainda que Platão pense na música numa dimensão filosófica e associada ao seu ideal da procura de uma verdade absoluta, não deixa de ser esse absolutismo e essa ideia de uma música civilizada versus uma música da barbárie, daqueles que estão longe de uma certa pureza de espírito, o grande fundamento do etnocentrismo que aqui é discutido no vídeo de Adam Neely. O vídeo de Neely vai, então, ter como base uma entrevista ao professor Philip Well, da City University of New York, que tem vindo a colocar em causa este último, tem vindo a colocar em causa o enviesamento cultural dos currículos de música nos Estados Unidos, em favorecimento a um eurocentrismo, e à forma como perpetuam, subrepetitivamente, a ideia de uma verdadeira música, de uma música que é a lirador feo e daquela que é a referência do que é genial e do que não é genial. Como refere Neely no seu vídeo, essa perpetuação de uma supremacia étnica, que é indissociável de uma visão do objeto musical enquanto algo de diacrónico e decorrente de contextos históricos e socioculturais, teve como grandes nomes teóricos da musicologia a impulsionar essa perpetuação da supremacia étnica, é Henrique Schenker, que vem fundar a análise chenkeriana, a qual exulta como modelos da teoria musical as obras de virtudes, essencialmente alemães, como Bach, Mozart e Beethoven. Tomé Marveira de Carvalho, no seu artigo, As Ciências Musicais na Transição de Paradigma, faz a diferença, faz referência, na verdade, a outros que estão nessa mesma linha de pensamento, como Edward Hamslich e Guido Adler, que como já referi, estão nessa linha de pensamento, viam a arte dos sons não como uma forma de expressão humana decorrente de múltiplas perspectivas, ou subjetividades, mas sim como aquilo que Nicholas Cook vem dizer de ser uma teoria evolucionista da música, ou seja, o desenvolvimento de uma arte que tem somente um radical comum e um só caminho de maturação para um último estado de perfeição, a denominada Tomkunst. Como refere Vieira de Carvalho, citando Reitmuller, e passo a citar o autor, essa Tomkunst é caracterizada pela ideia de que só a mesma, só essa arte dos sons, se eleva verdadeiramente acima de todas as outras formas de manifestação sonã, quer vistas no plano histórico, quer no sisto estomático. Não teríamos de nos interrogar acerca da questão de saber se um pássaro faz ou não música, antes bastaria saber que ele não dispõe de arte dos sons, da Tomkunst, e o mesmo valia também para as fases não desenvolvidas, historicamente primitivas ou culturalmente atrasadas da música. Essa mesma ideia, novamente encetada na dicotomia do civilizado versus o bárbaro, surgem vários exemplos mais ou menos atuais apresentados por Neely no seu vídeo. É de referir o artigo Jazz and J-Sisms, de 1918, que faz uma crítica ao jazz, no qual é dito e passo a citar, Jazz is the brotherhood of those who, devoid of harmonic and even of melodic instinct, love to fairly wallow in noise. It is a manifestation of a low streak in a man's taste and has not yet come in civilization's wash. Então, Ben Shapiro, ou Ben Shapiro, a Ken Neely faz igualmente referência, alinha-se com a ideia de Tomkunst e dessa ideia de verdadeira música, quando vem afirmar que o hip-hop não deve ser considerado música, já que, como refere o próprio, e passo a citar aquilo que Neely também diz no vídeo, In my view, and in the view of my music-thorist father who went to music school, there are three elements to music. First is harmony, and then melody, and the third one is rhythm. And the rap only fulfills one of these. Seja a imposição desse modelo musical eurocêntrico um mero desejo engenho de obter elegância analítica, que na verdade é curioso dizer que Nicholas Cook vem dizer que esse desejo de elegância analítica sacrifica a própria apreciação da música erudita ocidental, quer exista nessa imposição uma consciência clara de definir uma forma de música como suprema, o resultado é sempre a desconsideração de outras formas de manifestação e apreciação sonoras, tornando a própria palavra música linguística e materialmente exclusiva, conduzindo a afirmações como a de Ben Shapiro, que denotam a imposição de uma apreciação subjetiva enquanto fundamento da verdade e dos currículos musicais. De facto, Neely faz questão de criticar o absurdo de uma música absoluta, ou aquilo que diz ser the universal and transcendental music, the music above culture, apresentando um contra-argumento à ideia de Ben Shapiro. A como me refere o mesmo, e passo a citar, Let's say, hypothetically, there is a Ben Shapiro in a society that framed African ideas of music as objective knowledge. In this case, is Ben Shapiro, music theorist father, went to music school, went to the kind of music school that Kofiwagyu, professor universitário, describes. In this case, e passo a dizer que essa escola do Kofiwagyu é a ideia de uma escola em que não se considera só o domínio da melodia, ou da harmonia, e as dimensões que Ben Shapiro refere, mas a importância da dança, ou seja, a ideia de que a dança é uma parte fundamental da música africana, e portanto, como diz Neely, in this case, Ben Shapiro would not consider Bach chorales to be music because you couldn't dance to none. Dance, e ele passa a seguir a argumentar de uma forma cómica, dance is an essential quality of music, as everybody knows, as neurosciences prove so, so Bach chorales are objectively not music. E portanto, assim, a tentativa de instituir uma música absoluta, algo que como Neely e o entrevistado Filipe Weil referem, e que está bastante presente nos currículos, faz com que, como refere Marveira de Carvalho também, os defensores de uma dada perspectiva musical se sirvam da máscara da objetividade para levar por diante a sua visão subjetiva. Condenando a riqueza que advanda um juízo intersubjetivo da música. Há então, portanto, o perigo de fazer da música uma apreciação enclausurada numa única forma de apreciação estética da mesma, e que desconsidera totalmente outras dimensões que lhe fazem parte. Assumindo-se a sentir, ironicamente, como algo totalizador, que considera tudo o que extravasa o seu domínio, um conjunto vazio, e que limita a relação do homem com o som a uma relação tão específica, enquanto, por exemplo, as sociedades limitaram a ideia conjugal à relação heterossexual, por exemplo. Nesse sentido, é fundamental não perder de vista que toda a música é, antes de mais, e como afirma Neely, uma linguagem, uma forma de expressão não absoluta, something, e passa a citar o que diz o próprio something that depends on perspective, subpana de cair numa limitação da liberdade dos sentidos, e na perpetuação de ideias totalizadoras e de cunho moralista que, excluindo o mapa àqueles que, pela mera expressão da sua distinta subjetividade, são considerados como bárbaros. É fundamental, portanto, procurar aquilo que Walter Benjamin, citado por Mário Vieira de Carvalho, dizia ser uma hermenêutica disruptiva da descontinuidade, contrariamente a uma ideia de revelação gradual da verdade platónica, ou de uma Tomkunst, novamente, referindo a ideia de Honslich. De facto, para Walter Benjamin, e passo a citar Mário Vieira de Carvalho, a autoridade da tradição, tendo a distorcer o sentido das obras ou das práticas artísticas, sistemática e tendenciosa não. Por isso impõe-se escovar a história à contrapelo, história, neste caso, a história da música, e dar voz aos outros, aos reprimidos, silenciados, omitidos, esquecidos, discriminados, que nela nunca tiveram entrada, e dar voz à alteridade que o hábito dos académicos suprimiu em prol da canonização de outros. Ainda assim, é interessante referir tão bem que a reflexão proposta por Nili, e que aqui perpetramos sobre o carício de repetícios, da eliminação da intersubjetividade e da própria alteridade na apreciação da música, não deixa de revelar-se igualmente relevante quando pensamos na música num contexto de domínio neoliberal, onde, como refere Mário Vieira de Carvalho, a perda dessa aura, dessa aura do canon, da obra estabelecida, a perda da aura conservadora dos grandes vultos, ao invés de representar a emancipação e verdadeira consideração de outras culturas, surge simplesmente como mera transformação da arte em mercadoria, impondo uma nova tirania, a da apreciação da arte como um ato de consumo, a despojada de qualquer contemplação verdadeiramente subjetiva. Parece-me, portanto, crucial pensar que a música, e em consonância com o que defende Adam Nili e o entrevistado Filipe Welle, no vídeo, além de um objeto sonoro, não deve ser desvinculada da sua dimensão política, subpana da perda, ou subpana da sua política de despolitização, a revelar-se uma cegueira contra as tiranias que a cristalização da sua concepção perpetua. Tal modo que essa transcendental música que Nili refere, seja, na verdade, uma ideia de higiene civilizacional tão grande quanto a afirmação, por exemplo, de André Ventura, na entrevista com Manuel Luís Goixa, quando refere José Castelo Branco, não se faria, ou não se safaria, na verdade, com aquele estilo pindérico, porque se eu ganhar o país, se eu ganhar, o país vai acordar de tal maneira, do ponto de vista civilizacional, que esse estilo já não vai ter lugar em Portugal. Tal ideal de liberdade, na apreciação da música, poderá então ser alcançado pela essa ideia de reforma dos currículos musicais que o entrevistado Filipe Welle refere, trazendo a já referida apreciação intersubjetiva que extravasa a mera lógica paternalista e da abordagem intocável à supremacia dos cânones, essencialmente eurocêntricos. Ainda assim, não deixa de ser importante ressalvar que essa reforma não deve implicar um progressismo que se institua como uma nova tirania que desconsidera tão bem a história da música ocidental dita e erudita. Malgrado a mácula do seu contexto histórico, esta é tão passível de ser contemplada com prazer, como por exemplo a Quinta Sinfonia de Beethoven, como qualquer outra forma de expressão musical, devendo igualmente ser desvinculada de qualquer moralismo que procure instituir novas liras de Orfeu. E, para terminar aqui o podcast, só para rematar, queria deixar aqui uma pequena história de um livro de Walter Panofsky, Manuel Tuiu também de Anjos de Música, e que acho que vai retratar aqui, em súmula, esta discussão. É bem conhecida a verídica história do musicólogo que, nos fins do século passado, ao tocar em Indonésia uma canção de Schubert, correu o sério risco de ser espancado. O Indonésia pôs a vidros, para ele era um martírio a escutar aquela música. Tomé é garantida a autenticidade da história do chinês que, na sua primeira visita à Europa, assistiu a um concerto de obras de Mozart, Beethoven e Brahms. Delicado, como todos os chineses, a escutar sempre estanejar, mas, no fim, declarou ter-lhe agradado especialmente o primeiro número. Concluí-se depois de não se ter tratado de Mozart, mas sim do momento em que os músicos tenham afinado os instrumentos. Obrigado pela vossa atenção e até a uma próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto